e aí galerinha sejam bem-vindo ao meu canal e esse é mais um vídeo de gameplay e de primeiras impressões então bora lá antes de mais nada clique no sininho compartilhe se inscreva se vocês gostam se vocês querem mais um jogo e inscreva-se comente aí para o meu canal ou eu quero mais um vídeo mais um vídeo deixe aí eu quero jogar junto, sei lá, qualquer coisa, tem mais pra isso que eu vou comentar. A princípio, ele começa dessa forma, o tempo é a entrada que eu quero fazer de cada coisa, e aí, eu tenho que ter um vídeo, que eu vou fazer de cada coisa, eu vou fazer um vídeo, então, eu vou fazer um vídeo, gente, é, a gente vai fazer um vídeo, tá, sem mais um vídeo, que fazia a manhã, a gente vai fazer um vídeo, a zéia não é muito, é um só, como também é legal jogar entende então esse jogo é um jogo de corrida onde você pode controlar pelo celular ele é um jogo de celular e ele é automático ele corre você não precisa acelerar a gente a a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nem sempre é fácil. Tchau. 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 E aí Mas parece que são players até Então gente, eu acho que é isso Quem quiser jogar Se você quiser alguma coisa Ou até mesmo Se vocês querem jogar de novo Querem mais vídeos Muito obrigado Obrigado